Quero a utopia Quero ser verdade, quero ver o pão Quero ser amizado, quero o prazer Quero nossa cidade Para as pessoas que trabalhamos nesse projeto E todos os mais amigos que apoiaram É um imenso prazer poder receber vocês nessa nova obra que com certeza vai fazer toda a diferença para essa região especial. Queremos agradecer profundamente a todos os que nos apoiaram e que estão envolvidos nesse projeto. Queridos amigos, queridas amigas, que alegria estarmos aqui juntos, celebrando esse momento. Esse é um sonho que nos deixou há muito tempo atrás. E que hoje se concretiza. Paz, força e alegria! Para vocês também, Brasil! Paz, força e alegria! Paz, força e alegria! Consta de três partes. O livro, a experiência e o caminho. Esta é uma cerimônia onde podemos tomar contato com a nossa própria energia. A história da família. Tchau, tchau. A paz, a força e a caridade da mãe. Tchau, tchau. E essa cerimônia me deixa com o registro de um outro espaço e tempo. A alegria nos caras para a terra e crescendo a terra. A minha dica sobre as dificuldades que essas pessoas padecem. Tchau. Uma experiência que abre o futuro. O coração se viu, inspirindo meu sonho de amor, Brasil. Seu poeta é o que sonha, me vai ser ideal. Vou sonhar coisas boas que o homem faz. E esperar, é os frutos do penal. Sem polícia, nem a milícia, nem ventiço, cada é o poder. Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é quem sabe ver. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor. Quando pra ver o meu sonho teimoso de assim realizar.